Olá pessoas, aqui é Eliane do canal Não é Fofoca é Notícias, hoje falaremos a respeito do constrangimento que Preta Gil passou com Silvio Santos no SBT e mais 7 famosas que foram vítimas de gordofobia, mas antes, deixe seu like, curta e compartilhe, assim estará ajudando com o crescimento do nosso canal. Preta Gil revela constrangimento que passou com Silvio Santos no SBT. No podcast Quem Pode, Pode, sob o comando de Giovanna Eubank e F. A Paz Leme, em entrevista Preta Gil revelou que passou por um momento de constrangimento com o apresentador Silvio Santos no SBT. Na atração, a cantora revelou em seus comentários que foi vítima de um preconceito do comunicador. Começou Preta, relatando situações que sofreu ao longo da vida. A gordofobia e todos esses preconceitos são estruturais. As pessoas muitas vezes achavam que estavam sendo boas comigo. Tem uma história que nunca contei. Fui no programa do Silvio Santos e aí eu fui no camarim. Dele, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT. Aí ele virou para mim e falou assim, quero te dar uma dica maravilhosa. Aí pegou um papel, uma caneta, e falou, esse aqui é um médico. Endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima. E me deu o papelzinho, afirmou a filha de Gilberto Gil. Preta ainda completou dizendo que não teve reação e ficou bastante constrangida na ocasião. Dados revelam que no Brasil, 85% das pessoas obesas já sofreram gordofobia. Infelizmente estas situações não se restringem apenas a Preta Gil. Veja mais famosas que foram vítimas de gordofobia. Sete famosas que foram vítimas de gordofobia. Não importa se as pessoas são públicas ou não, estão sempre sob o julgamento. Infelizmente hoje vivemos em uma sociedade que julga de forma radical e que querem que todos sigam um padrão, ou seja, um biótipo criadas por elas que julgam ser o certo. Quando estão acima do peso, a maioria das pessoas as chamam de gordas. Quando estão muito magras, boatos que elas estejam doentes são veiculados. O fato é que elas nunca conseguirão agradar a todos. E justamente, por serem pessoas públicas estão mais expostas aos comentários e preconceitos de outros. Esse preconceito pode gerar vários danos psicológicos irreparáveis para as vítimas de gordofobia, afetando. A saúde mental e emocional igual isso se reflete principalmente no bem-estar mental. A gordofobia está associada a sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa autoestima, isolamento social, estresse, uso de drogas e compulsão alimentar. 1. Cristiane Pelagio. Um caso que ocorreu foi a gordofobia sofrida pela jornalista. O ex-integrante do extinto programa, Casseta e Planeta, Marcelo Madureira, dentonou a jornalista em sua participação no programa Na Lata, com Antônia Fontenelle. Muito gorda para a TV. Ela é muito gorda para a televisão e nunca achei boa jornalista. Sempre. Achei muito gorda e antipática, disse Madureira. 2. Preta Gil. Desde sempre Preta é alvo de gordofobia. Mas o caso mais famosos de ataque gordofóbico contra ela. Veio de Silvio Santos em 2018. Preta Gil já participou de reality para perder peso. Mas ela nunca deixou de postar fotos de biquíni. E faz questão de postá-las para mostrar suas curvas e exaltar a beleza natural de cada um. 3. Mariana Xavier. A atriz já foi atacada na internet por uma pessoa que desejou sua morte simplesmente por conta do peso dela. Felizmente Mariana não deixa se abater por comentários gordofóbicos e é um dos ícones da militância pela quebra de padrões. Ela adora mostrar suas curvas em suas redes sociais. 4. Thais Carla. A ex-bailarina de Anitta sofre gordofobia não somente em suas redes sociais, como também nas ruas. Certa vez, a Thais contou, com lágrimas nos olhos, que as pessoas estavam aparando na rua para criticar o seu peso. Mas Thais não se deixou abater e se tornou um exemplo para outras mulheres. A bailarina mostra com orgulho suas curvas e incentiva suas seguidoras a também aceitarem seus corpos. 5. Jojô Toddynho. Jojô também sempre é alvo de críticas por conta do seu peso. Até na televisão ela já sofreu gordofobia. Por exemplo, no quadro A Hora da Venenosa na Record, o comentarista Ricardo Lombardi disse que ele só incluiria Jojô em um termômetro. De beleza só depois que ela fosse para uma academia emagrecer. Contudo, Jojô continua firme e forte e sem vergonha de mostrar suas curvas. Além de incentivar várias pessoas a também se aceitarem como são. Ela inclusive falou sobre ter feito cirurgia plástica, mostrando que não tem medo nenhum de falar qual é a sua relação com seu corpo. A cantora já chegou a pesar mais de 100 quilos antes de passar por uma cirurgia bariátrica. E mesmo depois de ter emagrecido, Solange continuou sendo alvo de gordofobia. Por exemplo, Mara Maravilha disse que a cantora parecia uma Free Willy fora do oceano antes da cirurgia. Solange não esconde seu corpo nas redes sociais e sempre faz questão de rebater as críticas que recebe. Nesse episódio com Mara Maravilha, inclusive, ela respondeu, não uso o nome de Deus em vão e nem preciso apelar para aparecer. Deixa ela lá. Talvez precise disso para ser feliz. 7. Ana Villela. A cantora decidiu emagrecer depois de ter sofrido bullying na escola e ser vítima de vários ataques nas redes sociais. Mesmo assim, a cantora ainda segue sendo criticada por conta do seu peso. Tenho recebido muitos comentários maldosos, de pessoas me chamando de gorda, dizendo que estou acima do peso, me chamando de rolha de poço e mandando eu emagrecer desabafou. Mesmo com os comentários negativos, Ana Villela tem seguido sua rotina de exercícios e garante que, atualmente, ela se ama muito. Precisei passar por um processo bastante doloroso para entender que eu sou uma pessoa perfeita do jeito que sou, com as minhas falhas. Sei que estou um pouco acima do peso. Então, estou me cuidando, indo ao médico e fazendo um tratamento. Não necessariamente para emagrecer, mas para me curar, para ficar saudável, explicou. E nós do canal Não É Fofoca É Notícias traremos algumas informações a respeito deste polêmico assunto, que também é uma preocupação da saúde pública. Entenda o que ocasiona gordofobia. Essa fobia é baseada na ideia sem fundamento de que as pessoas estão acima do peso por descuido com a sua saúde, preguiça ou falta de vontade em ter um corpo socialmente saudável. A relação da gordofobia e saúde. Esses fatos podem provocar problemas de saúde mental, como depressão, crise do pânico ou crise de ansiedade. De acordo com estudos, há uma ligação entre o padrão social baseado no peso corporal, estresse psicológico e desenvolvimento de transtornos alimentares em adultos obesos. Dia da Gordofobia, 10 de setembro, que tem o objetivo de combater a prática de gordofobia em várias áreas do social ao profissional. Existe pena para gordofobia, criminalizar atos de gordofobia, preconceito contra obesos, como crime hediondo com pena estipulada de seis meses a quatro anos de reclusão e multa de R$ 1.200 sem direito à fiança. Entenda sobre a gordofobia médica. A gordofobia se caracteriza pela aversão e preconceito com pessoas gordas. Trata-se do julgamento de alguém como inferior, desprezível ou repugnante por estar acima do peso que é considerado padrão pela sociedade e pela medicina. Deixe nos comentários sua opinião a respeito deste assunto.